O Movimento Coimbra pela Palestina está a acampar por tempo indefinido em frente à Faculdade de Letras. Estão no local há mais de 24 horas. A Universidade de Coimbra tem continuado a mostrar a sua indiferença e a colaborar com universidades e empresas israelitas. Apelamos à Universidade de Coimbra, a instituições e organizações de suas parceiras, assim como a toda a comunidade académica que adiram ao desinvestimento e boicote. A instituições de ensino superior e empresas israelitas, cúmplices do regime que usurpa e ocupa a Palestina há mais de 76 anos. Os manifestantes querem pressionar a Universidade de Coimbra a tomar ações concretas e consciencializar os estudantes sobre os recentes acontecimentos na faixa de Gaza. Fizemos-nos presentes nesta acampada pelo fim do genocídio em curso na Palestina, em frente à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para reivindicar ao Reitor, a Milcar Falcão, o cumprimento das seguintes ações. Um posicionamento por um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em todo o território palestino ocupado, o ajusteamento da bandeira da Palestina na Torre da Ossé por tempo indefinido, o término imediato de todos os programas, acordos e protocolos com empresas, instituições e universidades israelitas, bem como a recusa de qualquer financiamento em currículo académico pelo Estado de Israel. Tivemos a oportunidade de reunir com o Reitor, a Milcar Falcão, assim como com o Vice-Reitor para a Comunicação, Delfi Leão, e o Vice-Reitor para as Relações Externas, Nuno Calvão da Silva. A resposta às reivindicações foi negativa. A Reitoria da Ossé recusou-se a cumprir qualquer uma das três exigências. A Reitoria da Universidade de Coimbra afirma que se não houver um posicionamento do Estado português, nem da União Europeia, não cabe à instituição universitária dar esse passo. Posição de demarcação e desresponsabilização de uma complicidade académica, sendo que é necessário agirmos para pressionar institucionalmente, através do boicote, como tem sido reivindicado e aplicado em várias universidades pelo mundo inteiro. Os jovens ativistas vão reunir novamente com a Reitoria durante o dia de quinta-feira e prometem continuar a acampada até obterem uma atitude negocial por parte da Universidade. A Reitoria da Universidade de Coimbra afirma que se não houver um posicionamento do Estado português, e a resta do grupo de Estado português.